olá pessoal vim aqui pra falar de um raro aqui ó sorveteira chocolate saiu hoje em ó tá aqui na frente ó é esse raro aqui aí você clica lá eu vou comprar um né vou comprar um pra sortear aí pra vocês se vocês quiserem então comprei um ganho um emblema aqui ó ganho um emblema aqui é sorveteira chocolate raro sorveteira chocolate vamos lá pessoal tá na loja e essa promoção aí vai ficar por pouco tempo então compra aí compra aí que o raro vai ficar por pouco tempo então o e breve é esse aqui ó sorveteira sorveteira eita dá um bug aqui sorveteira sorveteira eu tenho azul né já tive azul agora eu tenho a chocolate chocolate sorveteira chocolate e é isso aí pessoal ó raro tá aqui ó ó essa sorveteira aqui ó vamos colocar lá no quarto então pode ser que eu sorteie aí para vocês né vamos ver né dá um sorteio aí vamos curtir vamos curtir o canal aí e vamos vamos seguir aí curtir que pode ser que eu sorteie essa sorveteira logo mais aí para vocês pega um sorvetinho lá e é isso aí pessoal é é então compra aí a sorveteira que tá dando emblema e fica por pouco tempo em tipo pode ser um dia pode ser três e aí pode ser três e um dia e acaba aí você não compra mais né então compra aí e se vocês quiserem sorteio fala aí nos comentários que eu sorteio mas aí tem que comentar né não é só olhar e curtir e ir embora tem que comentar que quer que quer que eu sorteio é isso aí pessoal mais um tutorial rabo beijo está um abraço e fique com deus tchau e aí e aí